Comfort Design, gente, a coleção 2015 já chegou, você tem que vir aqui conferir. E essa semana o Ibrahim vai mostrar algumas promoções, só um gostinho da coleção 2015, né Ibrahim? 2015 com 50% de desconto. Começando, sofá 4 lugares, retrato, reclinado, tecido veludo importado, 12 parcelas de R$199,00. Maravilha! Vale muito a pena, assento de mola, encosto todo mundo da acrílica, rodinha na ponta, vem correndo conferir. Coisa boa, coisa boa. Ah, que pezinho e madeira maciça, porta de corredor, 12 parcelas de R$69,00. Eu tenho ele a pronta entrega, hein? A loja inteira novíssima, coleção toda nova. Muita coisa bonita, Ibrahim, muita coisa bonita. É muita coisa pronta entrega. Olha essa mesa que linda, quer ver o preço? Corre pra cá que vocês vão saber o preço. Promoção conjunto 100% couro, olha que belezura de sofá. Ah, esse tá lindo, hein? É couro natural mesmo. Ah, barulho, olha. 12 parcelas de R$299,00. É um clássico, né? Couro todo mundo gosta, esse aqui é a paixão de todo brasileiro. Pro cor preta, marrom, bege, pronta entrega, 12 de R$299,00. Muito bom. Finalizando aqui, olha só essa sala de jantar. Com as quatro cadeiras, tampo de vidro preto, bonita, linda. Tenho a pronta entrega, 12 parcelas de R$189,00. Isso é chique, né? Vale a pena, coleção nova com 50% de desconto. Primeiro pagamento pra 90 dias. Vamos lá então, qual é o endereço, Ibrahim? Presidente Tancredo de Amandaneves, número 101. Bem em frente ao Poupa Tempo e estacionamento bem amplo. Telefone 2461-4400. Corre! Vem, vem, vem. Qual o for design? Tancredo de Amandaneves, número 101.